Eu não tô acreditando que eu vou mostrar isso pra vocês, mas eu tenho que mostrar. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje com a missão, que é mostrar pra vocês as melhores compras que eu fiz entre esse mês de novembro e dezembro. Tem algumas comprinhas aqui da Black Friday, tem algumas comprinhas que eu fui comprando no decorrer do mês, e eu acumulei tudo pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu quero fazer uma comparação também com os preços que eu paguei aqui, porque aqui tem muitas coisas, tem roupa, sapato, eletrônico, tem joia, com os preços do Brasil. Pra gente fazer uma reflexão também sobre esse negócio de preço, porque a gente sabe que as coisas no Brasil chegam muito caras, por conta de imposto e vários outros fatores. Não se esqueçam do likezinho, o likezinho me ajuda muito, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante. Entregar pra muito mais pessoas, que se inscreveram no meu canal se vocês ainda não são inscritos, tem muito conteúdo incrível pra sair ainda esse ano aqui no canal. Tem muitas coisinhas legais, tem coisas misturadas, tem coisas minhas, coisas do Renan, eu espero muito que vocês gostem. Vamos conversando no decorrer desse vídeo, me digam aqui nos comentários também tudo que vocês estão achando, se vocês já compraram algo parecido, se vocês já tiveram experiências com esses produtos. Eu vou amar saber a opinião de vocês. E bora lá, sem mais enrolação. Bom, eu vou começar mostrando as compras de um lugar que eu compro muito, gente. Eu sou totalmente cadelinha da Shein, eu nunca tive nenhuma experiência ruim com eles, eu nunca fui taxada. Todos os produtos que eu comprei deles eu tive sorte, porque foram produtos de muita qualidade, então eu continuo comprando. E eu fiz compras de inverno. O inverno começou aqui em Nova York, dia 21 de dezembro, foi o início do inverno. Então eu comecei a comprar um mês antes pra dar tempo de chegar pra eu usar tempo no inverno, porque são coisas que eu realmente vou usar bastante. E ir comprando essas coisas de inverno, eu descobri essa marca aqui, ó. Vocês estão vendo que tá escrito aqui no pacote Daisy? Geralmente quando a gente compra da Shein, vem escrito Shein, né? Eu não sei o que que é isso, pode ser uma submarca da Shein. Mas os produtos que chegou pra mim dessa Daisy, eles são assim, excepcionais, quase não dá pra acreditar. Então a primeira coisa que eu comprei lá foi esse super sobretudo aqui. Gente, ele é maravilhoso, a qualidade dele é impecável. Eu já usei ele algumas vezes e ele é tão quentinho. Eu tô simplesmente apaixonada por essa compra. Eu até adicionei no meu carrinho lá da Shein mais cores desse sobretudo, porque ele é simplesmente perfeito. E eu paguei 30 dólares. Eu me surpreendi muito com esse casaco, achei o custo-benefício dele maravilhoso. E falar pra vocês, foi a coisa mais cara que eu já comprei na Shein daqui dos Estados Unidos. 30 dólares, então eu fiquei bem receosa. Mas chegou um produto de ótima qualidade. E lá nos comentários, dentro do aplicativo da Shein, desse produto, todo mundo tava falando Caraca, é uma qualidade assim, muito superior comparada à qualidade de Shein. E realmente, é muito bom. Se vocês quiserem o link, eu posso deixar pra vocês aqui nos comentários. Só me avisem, tá bom? Continuando em comprinhas de inverno da Shein, eu comprei 3 meias, super fofinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar do pacote, né? Só não dá pra vocês ver nada. Aqui, ó, veio 3 pares. Um pretinho, um branco e um cinza. Que eu acho que são cores assim, que não tem erro, né? São cores meio coringas, que dá pra usar com qualquer tipo de roupa. E é uma meia que tem esse formato aqui. Vocês estão vendo que tem uma textura diferente? E quando coloca no pé, eu dou tipo uma frisadinha assim nele. E ele fica muito fofinho pra usar com tênis, pra usar com legging. Eu amei essa comprinha. E é de ótima qualidade também, cara. Eu fiquei muito surpresa com os produtos que chegaram da Shein pra mim, viu? Hum, surpresa. Comprei também esse cachecol. E eu vou falar pra vocês. Esse cachecol aqui, eu queria que desse pra vocês sentirem a qualidade e a... Ai, muito gostoso. A textura disso aqui é tão fofinha, tão quentinha, tão confortável. É um cachecol preto normal. Mas ele é lindíssimo pra comprar look. Achei muito chique. Não tem cara de mulher rica? Amei. Gente, esse cachecol aqui, ele foi 5 dólares. 5! Muito barato pela qualidade que chegou pra mim, sério. A primeira vez que eu entrei no aplicativo da Shein aqui dos Estados Unidos, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei pensando, cara, qual que é o custo das peças, custo de produção, pra eles venderem por esse valor? Porque realmente a qualidade, ela tá cada vez aumentando mais. E eu compro na Shein faz tipo uns 3 anos e eu tô reparando claramente essa diferença de qualidade dos produtos. E o preço continua o mesmo, que é uma coisa surreal. Ó, o que eu falei pra vocês, que vem no escrito Shein, tão vendo? E o sobretudo veio com um nome diferente. As próximas duas comprinhas são pro Renan. Eu comprei pra ele de presente de aniversário. E ele amou, e eu também amei. Olhem essa calça. Quando ele provou essa calça, eu até brinquei com ele. Que parece calça de grife, assim, super caríssima, sabe? No corpo, porque ela é linda. Olhem essa calça. E o tecido dela é tão impecável. Eu ainda não tive nenhuma experiência de comprar jeans da Shein e lavar. Não sei como fica depois da lavagem. Mas assim, o tecido desse jeans sem lavagem, né? Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Essa calça aqui, se eu não me engano, foi 15 dólares. Eu vou confirmar pra vocês. Mas eu lembro que foi um preço, assim, super surreal também por ser uma calça jeans. Geralmente calça jeans é caro, né? O segundo presente do Renan também foi uma calça. Eu amei a cor dessa calça. As pessoas estão usando muito marrom agora no inverno em Nova York. Então eu acho que é uma cor tendência aí pra esse inverno aqui. Então eu comprei pra ele essa calça marrom. Essa calça estilo cargo, assim, tá usando muito também, né? Eu achei linda. Essa calça ficou um pouquinho apertada nele, mas dá pra usar. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu amo os óculos da Shein. Amo. Sempre que eu posto story lá no Instagram, com os óculos da Shein, eu recebo muitas respostas. Onde você comprou? Que chique. Amei. Parece de grife. E realmente, os óculos deles parecem de grife. Mas assim, esses óculos que eu vou mostrar pra vocês agora, eu paguei, tipo, R$2,50. É ridículo o preço. E eles são lindos. Olhem isso. Esse primeiro aqui, ele é um óculos marrom. Ele tem um formato todo diferente. Eu achei ele espetacular no rosto. Ele é muito lindo. Eu amei o desenho dele, sabe? Parece realmente óculos de grife. Eu comprei dois óculos, mas eles me mandaram três. E esses dois são iguais. Não sei o que que rolou. Foi um erro de logística da Shein, mas ganhei um óculos de brinde. Então, ó, esse óculos aqui, o outro da caixinha é totalmente igual esse. Nem vou abrir o outro pra vocês. Mas ele também é lindo. Esse aqui, ele é preto. E ele tem esse detalhe aqui, que lembra muito os óculos da Versace. Eu achei ele lindíssimo no rosto também. Eu até usei ele já em algumas ocasiões. Olhem como ele é lindo. A cara da riqueza, né? Quem vê nem pensa. Que foi R$2,50. A última comprinha da Shein foi uma capinha de celular. Que eu estava precisando comprar. Isso aqui é pra facilitar a minha vida. Essa é aquela capinha que ela tem alça. E como eu tô sempre gravando na rua, tô com câmera, tô com tripé, tô com microfone e celular na mão. Isso aqui vai me ajudar muito. Porque é prático. É só pendurar aqui e o celular fica sempre safe ali. Pra quando eu precisar usar, ele sempre vai estar ali. Sem eu precisar ficar revirando bolsa, com muita coisa na mão. Enfim. Isso aqui vai facilitar muito a minha vida. Essa capinha aqui foi R$1,50. Extremamente baratinho. E eu amei. Ela é super prática. Um material muito bom também. Eu já tinha comprado outras capinhas da Shein outras vezes. Então eu já sabia mais ou menos como que era a qualidade. Então essa aqui foi a última comprinha da Shein. Próxima comprinha favorita desse mês aí de novembro e dezembro. Foi na Supreme. A Supreme, gente, ela é uma loja de Nova York. Ela foi fundada aqui na cidade. Então é muito legal que as roupas dessa marca, elas têm muito a vibe street Nova York. Então eu pensei, eu quero fazer um investimento, assim, de comprar uma roupa de mais qualidade, sabe? Porque as roupas da Supreme, elas são carinhas. Principalmente no Brasil. Porque além de eu estar comprando uma roupa muito boa, uma roupa que eu acho muito bonita, muito estilosa. É uma roupa que vai me lembrar de Nova York pra sempre também, sabe? Porque é uma loja que foi fundada aqui na cidade. É que muitas pessoas usam. A gente chegou lá num dia que tava rolando dropping. O que que são os droppings? Os droppings são quando as lojas lançam novas coleções. E geralmente quando isso acontece aqui, fica uma fila quilométrica pra fora da loja. Então a gente chegou nesse dia que tava com uma fila gigantesca. Acho que a gente ficou umas duas horas na fila pra conseguir entrar. Mas valeu a pena que a gente conseguiu comprar duas coisinhas boas que eu tava querendo muito também. A primeira, ó, foi essa camiseta aqui. A qualidade é muito boa. Depois que a gente compra uma roupa mais carinha, assim, de marca, que tem uma qualidade melhor, a gente entende por que que é caro. Porque, assim, porque é realmente muito diferente, né? Infelizmente, quanto mais caro a gente paga, um produto de mais qualidade a gente recebe. E essa aqui foi a primeira coisa da Supreme que eu peguei, assim, que eu tive a oportunidade de comprar. Então eu fiquei muito feliz e eu pude reparar essa diferença, assim, de qualidade de roupas de grife. Então essa camisa aqui, ó, ela é super básica na frente. E aqui atrás, olhem que linda. Eu amo camiseta que tem estampa diferente atrás, sabe? Acho super divertido. Então essa foi uma comprinha da Supreme. E a outra coisa que eu comprei na loja foi essa touca que vocês já devem ter me visto usando aí. Eu usei no videozinho de Natal. Gente, essa touca, eu acho que dá pra vocês verem os pelinhos dela, né? Ela é muito confortável. Isso aqui foi um investimento, tá? Porque no frio de Nova York, essa touca aqui me salva de não perder as pontas da minha orelha. Porque é real isso, tá? Uma vez eu escutei a história que as pessoas, quando tinha frio muito severo aqui em Nova York, que não é o caso de hoje em dia, perdia a pontinha da orelha. E eu ficava, meu Deus, será que o frio é tão intenso assim? Não é tão intenso assim nesse nível. Mas a gente sente realmente as extremidades do corpo no inverno, sabe? Ponta do dedo, ponta da orelha, ponta do dedo do pé. Fica tão gelado que chega a doer. E essa touca aqui, ela segura muito esse friozão, sabe? Foi um super investimento. Além que ela é linda, né, gente? Ela é muito bonita. Eu não tô acreditando que eu vou mostrar isso pra vocês, mas eu tenho que mostrar. A gente comprou isso aqui na Black Friday. Vocês devem estar se perguntando aí, né? Mas que menina doida, ela comprou só a embalagem. Não, gente, eu comprei com os bombons. Mas o tempo de eu comprar isso aqui, de eu gravar esse vídeo, não foi equivalente à minha vontade e à minha obsessão por chocolate, entendeu? Devoramos o chocolate, não deu tempo de aparecer no vídeo, mas estou trazendo a embalagem pra vocês. Espero que sirva. Enfim, por que eu tô trazendo isso? Porque esse chocolate aqui é um chocolate que eu sempre amei e no Brasil eu nunca comprava. Porque isso aqui, ou você abastece o tanque do seu carro, ou você compra uma caixa de ferreiro roche no Brasil, né? A escolha é meio óbvia. Então, eu quase nunca comprava. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada com o preço do ferreiro. É um pouquinho caro, assim, mas nada comparado com o preço do Brasil. Essa caixa aqui de 42, ferreiro rochê, ele tava dividido entre o tradicional, o Rafael e o meio amargo. Os três são muito gostosos. Inclusive, foi a primeira vez, tá? Que eu provei Rafael. Eu nunca tinha comido antes. E eu me apaixonei porque ele parece muito beijinho do Brasil. A gente pagou 10 dólares. 10 dólares na Black Friday. E uma caixa de ferreiro de 42 chocolates. Me arrependi de não ter comprado mais. Sim. Mas foi bom também porque daí eu ia devorar duas caixas, né? A próxima comprinha é do meu novo queridinho, do meu novo vício. Bath Body Works. Essa marca aqui, ela é como se fosse uma submarca da Victoria's Secret. Então, eles têm basicamente todos os produtos que vendem na Victoria's Secret. Com outros nomes, com outras fragrâncias, mas assim, o mesmo tipo de produto, sabe? Na Bath Body Works vende Body Splash, creme de corpo, creme de mão, álcool em gel, que são as mesmas coisas que vende na Victoria's Secret. Mas na Victoria's Secret vende roupa e na Bath Body Works não. É só produtinhos assim de self-care mesmo. E, gente, eu nunca fui te comprar nesses lugares. Nunca. Eu sempre fui uma mulher não muito vaidosa, sabe? De ficar passando vários cremes, vários produtos. Eu sempre gostei muito de skincare, eu sempre cuidei muito do meu rosto, mas era só. Eu não ligava pra mais nenhum produto de beleza. Mas morando aqui, eu fiquei simplesmente viciada nessa loja, eu sou viciada na Sephora. Porque os preços, eles são mais acessíveis, né? Então, eu comecei a conhecer mais produtos, comecei a me interessar mais, enfim. É bom e ruim na mesma frequência, né? Porque agora, ó, dinheiro vai com Deus. Mas, eu tava andando esses dias com o Renan, e eu passei na frente de uma Bath Body Works. E, gente, todos, eu digo todos, os produtos deles estavam por R$4,45. Me fala como que não compra, né? Gente, eu tô aqui dentro de uma Bath Body Works, que é uma loja de perfumes, tratantes corporais. É uma loja que tem muita coisa que eu amo aqui dentro, e eu tava passando na frente de uma despretensuosamente. Não era a minha intenção entrar, mas quando eu vi que todos os produtinhos estão por R$4,95. Meu Deus, eu tô saltando aqui dentro. O que eu gosto muito da Bath Body Works é que eles vendem vários produtinhos com o mesmo cheirinho. Então, aqui, ó, eu peguei um creme de corpo. Olha aqui, gente, tá o preço aqui, ó, R$15,95. Eu peguei R$4,95. Meu Deus, tava muito barato. Então, eu comprei esse creme e comprei um Body Splash com o mesmo cheirinho. Eu queria que desse pra vocês sentirem o cheiro disso aqui. Isso aqui é simplesmente o cheiro mais gostoso que eu já senti na vida. Eu passo esse creme aqui, ele fica, tipo, por horas. Ele gruda na roupa. Eu acordo no outro dia, eu sinto o cheiro do creme na roupa. As pessoas perguntam o que cheirei esse na rua. É surreal. A fixação também é muito boa, sim. É incrível. Então, eu comprei... Ai, gente, eu não sei explicar. É tão gostoso. Deixa eu ver se tem notas aqui olfativas. Pera dourada, jasmin e madeiras iluminadas. Tá, eu fui tentar explicar pra vocês o cheiro e só confundiu tudo. É muito cheiroso. Isso aqui é muito cheiroso. Isso aqui é o combo, assim, da mulher cheirosa, entendeu? Ainda na BF Body Works, isso aqui não é uma compra. Isso aqui eu ganhei no meu aniversário, a BF Body Works, da gift de aniversário. Você já comprou pelo aplicativo deles e esse é o aniversário, eles te dão presentinhos. Então, não é uma compra. Mas isso aqui vai complementar a compra que eu fiz. Então, esse aqui é um body splash, um mini body splash. Só pra vocês entenderem, ó. Esse é o tamanho normal e esse aqui é o pequenininho. É tipo de mão, assim, de viagem. Esse aqui eu ganhei. Mas antes de ganhar ele, eu já tinha comprado o creme de corpo dele. Então, é duas coisinhas com a mesma fragrância também. Se eu falar pra vocês que eu nem lembro o cheiro disso aqui... Ai, é muito gostoso. Foco, tá? Pra isso aqui. Isso aqui eles chamam de body buckler, que é tipo assim, manteiga corporal. Ele tem uma textura diferente do hidratante corporal. Ele é mais encorpado, ó. Mas eu quero mostrar pra vocês... Eu quero... Que dê pra vocês verem o brilho. O brilho desse creme. Ai, cara. Será que vai dar pra vocês verem? Tomara que sim. Deixa eu passar bastante aqui. Surreal, né? Quando eu testei isso aqui no braço, o cheiro é muito bom. Mas antes de sentir o cheiro, eu falei, não, eu tenho que levar. Imagina no verão usar isso aqui? Sair brilhando mais que o sol. Continuando, então, falando de produtinhos de beleza. Eu fui na Sephora hoje e eu achei um rombo de gloss. Que eu fiquei, assim, apaixonada. Inclusive, é o que eu tô usando agora. O que que acontece? A Sephora, eles vendem muitos produtos, assim, marcas incríveis. Mas eles têm a linha de produtos deles. E eu descobri que a linha de produtos deles são incríveis. Eu tinha testado um hidratante de rosto que deixava um glow incrível, que é deles. E agora eu achei esses dois batons. Esse aqui é como se ele fosse um lip tint. E o aplicador dele é muito diferente. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é tortinho. E ele deixa uma cor linda nos lábios. Eu gosto muito de usar nos lábios, principalmente agora no inverno, que a boca racha muito. Coisas que hidratam, mas que dá uma corzinha bem discreta, assim, como se fosse uma cor natural. Eu gosto muito. Então, esse combo deu esse efeito que eu gosto bastante. Então, como eu tava falando pra vocês, esse aqui é a cor. E esse aqui, ele é um gloss, que ele dá um brilho lindo. Um. Perfeito. Eu paguei 13 dólares em cada um. Não é um preço que eu acho muito barato. Mas, enfim, a gente paga também pela qualidade dos produtos. E de tanto eu vir na Sephora... Gente, eu comecei a frequentar muito essa loja depois que eu passei a morar aqui. Eu conheci uma marca que se chama Glossier. Essa marca tem uma loja aqui em Nova York. É uma loja linda. É uma loja super instagramável. Inclusive, eu já mostrei pra vocês num videozinho. É uma loja que vende produtos de maquiagem, produtos de self-care. E eu comprei lá esse creme aqui, ó. De corpo também. Os produtos da Glossier, os que têm cheirinho, eles têm basicamente o mesmo cheiro todos. É um cheiro gostoso. É um cheiro meio doce. Mas não é tão forte assim. Eu gosto, sabe? Então, eu comprei esse creme hidratante deles aqui. Ele hidrata muito a pele e com certeza absoluta entra nos favoritos do meio. Esse aqui foi R$25. O que também deve entrar nos meus favoritos do mês é esse óleo de cabelo aqui da Alce. Esse óleo de cabelo aqui, ele é aquele óleo bem versátil que dá pra você passar tanto o cabelo molhado, pro cabelo já secar com aquela hidratação toda, pra ficar super soltinho, super saudável. E também dá pra passar nele seco. Ele é bem grossinho, ele tem meio que a textura de um silicone, sabe? Mas ele é de, tipo, alta hidratação e eu tô amando. Principalmente agora que eu pintei meu cabelo, voltei pra minha cor natural, ele tá ajudando muito o meu cabelo nesse processo. Isso aqui é uma comprinha do Renan. É um perfuminho da Lacoste. Até mostrei pra vocês no vlog quando a gente foi lá comprar. É uma loja que se chama Century 21. É uma loja de Nova York que é incrível. Tem muitas coisas de marca com muito desconto. Esse perfume aqui, de R$80, ele pagou R$40. E assim, é um perfume que eu não preciso nem falar, né? Esse perfume, nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Essa próxima comprinha é uma comprinha que gerou outra comprinha. A gente pegou na Black Friday esse AirPod aqui da JBL. A gente pagou, acho que R$26, foi bem baratinho. Esses AirPods é aquele fone de colocar assim, sabe? Ele fica só um pontinho no ouvido. Ele é muito prático e as pessoas usam muito aqui. E eu comecei a reparar que as pessoas estavam usando no metrô. Eu falei, hum, interessante, né? Porque parece ser muito prático. Mas eu tenho muita agonia com coisa que enfia assim no ouvido, sabe? Então eu falei, será que eu vou me acostumar? Aí a gente viu essa promoção na Black Friday. E compramos porque estava muito baratinho. Só pra gente testar, pra ver como que era. Porque a gente também não sabia nada sobre qualidade. Se eu ia realmente me adaptar. E a gente gostou bastante da praticidade dele. Então depois que eu testei esse aqui, o Renan me deu de aniversário um AirPod da Apple. Que assim, é um dos melhores que tem no mercado hoje em dia. Até pelo preço. Esse AirPod. E olhem que fofo. Eles colocaram a maçã como se fosse um presentinho aqui nessa época de Natal. Ele custou R$189. Tirando, né, as taxas. Deixa eu mostrar como ele é pra vocês. Eu já usei bastante, mas eu tinha guardado a embalagem. Daí eu coloquei aqui na embalagem pra fazer tipo um unboxing. Assim, mas eu já testei bastante ele. Então ele é assim, ó. A casezinha dele é assim. Estão vendo? Aí você abre. O AirPod tá aqui dentro, ó. Os dois ladinhos do AirPod tá aqui dentro. Isso aqui é uma case de carregar os AirPods. Então assim, quando a gente tira os AirPods e coloca no ouvido, ele já começa a gastar a bateria. Aí quando a gente coloca novamente na case, ele carrega. É muita tecnologia, né? Isso aqui me fez entrar numa reflexão. Esse JBL aqui, no Brasil, ele custa R$300 e poucos reais. E cara, R$300 e poucos reais pra você comprar em algo assim que é fútil, né? Não é uma coisa que você precisa muito no seu dia a dia. É muito dinheiro. Eu, no Brasil, eu ia juntar R$300 e ia comprar isso aqui com uma felicidade tão grande. Como se fosse uma conquista, sabe? Mas é muito bizarro, cara. Tipo assim, a gente comprou e testou isso aqui. A gente nunca tinha testado um AirPod pequenininho desse, né? Primeiro que pra colocar no ouvido é muito ruim. No meu ouvido, pra vocês terem uma noção, ele nem segura. Ó. Ó. Ele cai. Então, assim, a gente já viu um ponto negativo, né? E a qualidade do som dele, comparado com o da Apple, é muito ruim. Eu não entendo nada de som, sabe? Eu sou totalmente amadora, mas o Renan, ele trabalha com isso. Ele é músico, então ele entende bastante de som. E, realmente, ele viu também, assim como eu, uma diferença absurda no som e na qualidade. Pra vocês terem uma noção, ó. É tão ruim segurar no ouvido que a gente perdeu. A gente só tá com um lado. Porque caiu na rua e a gente não viu. Então, a minha reflexão foi o seguinte. Cara, no Brasil a gente paga tão caro pelas coisas. E, às vezes, não chega um produto de qualidade, assim, pra gente, sabe? Uma qualidade que a gente deveria receber pelo preço que a gente pagou. Porque, pô, isso aqui no Brasil, cara, custa 300 reais e muito dinheiro. Pra chegar um negócio que vai ser uma qualidade ruim de som. Vai ser uma qualidade ruim de material. O negócio não vai parar no ouvido. Você pode perder ele. Eu paguei 26 dólares, eu não fiquei brava que eu perdi um lado. Porque foi 26 dólares, não é tanto dinheiro. Mas, se eu tivesse pago 300 reais e eu tivesse perdido um lado, eu ia ficar mal um mês inteiro. Então, vocês entendem isso que eu tô querendo dizer? É muito triste isso, cara. Os produtos chegam com tantos impostos, né? Mas, morando aqui, a gente consegue ver que as coisas, no Brasil, é muito difícil. Às vezes, você junta um dinheirão pra comprar uma coisa que nem vai ser de tanta qualidade, sabe? E olha como eu consegui fácil trocar. Eu vi que isso aqui não era tão bom e eu gostei da facilidade do AirPod. Eu fui lá e comprei um Apple. No Brasil, eu não ia trocar por um Apple. Eu ia continuar usando isso aqui, tipo, muito tempo. Então, eu converso sobre isso com os meus amigos, com a minha família, com o Renan. Tipo, é muito difícil, cara. É muito difícil. No Brasil, a gente trabalha tanto, a gente faz tanto esforço, às vezes, pra comprar uma coisa que não vai ser de qualidade, sabe? Enfim, é por isso que eu sempre falo pra vocês que, morando aqui, como eu fiz tanto sacrifício pra estar aqui, gastei tanto dinheiro, foi tanto tempo, saudade da família, saudade dos amigos. Enquanto eu tô aqui, eu aproveito, cara. Eu aproveito pra comprar produtos de qualidade que eu não teria condições financeiras de comprar no Brasil. Porque eu já fiz muito esforço pra estar aqui, sabe? Então, eu quero aproveitar as oportunidades que eu tenho de comprar produtos melhores. Então, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata por poder pegar um produto que foi baratinho, não gostar da qualidade e já conseguir trocar por um produto melhor. Isso, assim... Eu não tenho nem como agradecer por isso. É realmente um privilégio. Mais uma comprinha. Isso aqui eu ganhei também na Black Friday. É uma pulseirinha Svarovski. E isso aqui entra na mesma reflexão que eu fiz pra vocês do fone. A gente pagou na Black Friday 90 dólares nessa pulseira Svarovski. Cara, é uma pulseira Svarovski. É uma joia. Que não custou nem 100 dólares. Então, tipo assim... Tem que aproveitar, sabe? Tem que aproveitar pra comprar. Então, ele veio assim na caixinha. Aqui veio um negócio escrito que não é pra usar a pulseira com roupa de lã, porque pode estragar a roupa de lã, tipo, ela enrosca fácil, sabe? Mas, gente, essa pulseira aqui, ela é tão linda. Eu nunca tinha pego nenhum produto Svarovski na mão. Nunca na vida. E eu fiquei muito impressionada o tanto que é lindo, delicado e o tanto que a qualidade é boa. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vai dar pra vocês verem o brilho dela também. Eu ainda não usei, porque agora tá frio, né? Então, eu tô usando muita roupa de frio, eu tô com medo de estragar. Mas ela tem um sistema aqui, ó, de prender no braço. Porque só vai puxando essa bolinha pra cima e vai ajustando. O tanto que você quer que fique apertado ou não. Achei muito fácil. E olhem que coisa mais linda, mais delicada. Vocês estão vendo o brilho daí? Lindo, né? Na hora que eu vi essas Svarovski por 90 dólares na Black Friday, na verdade foi o Renan que viu. Não tinha como não comprar, né, cara? É uma Svarovski, é uma joia. Então, isso aqui foi uma das comprinhas mais favoritas desse final de ano. E... Eu tô muito feliz de ter conquistado, né? Minha primeira joia. Na Black também, a gente comprou esse kit aqui, ó, de sabonete de rosto. A gente já tava usando esse aqui, que é pra dia. É da Johnson & Johnson, essa marca. É muito bom, ele tem tipo umas bolinhas dentro, uma tecnologia muito interessante. Eu gostei muito desse produto, eu super recomendo pra vocês também, se vocês tiverem a oportunidade de comprar. Ou tiverem precisando de uma indicação aí de sabonete facial, esse aqui é muito bom. E esse aqui a gente pagou dezão nos dois, muito baratinho, né? As comprinhas de Black, a gente comprou muita coisa na promoção que tava valendo muito a pena na Black Friday. O Renan, ele ama relógios. Então, aqui tem dois relógios da marca Invicta. Não me perguntem que marca é essa, de onde veio, onde vive, o que come. Hoje no Fantástico. Porque eu não sei nada de relógio, mas eu sei que é uma marca muito boa, uma marca muito conceituada. Eles têm várias lojas aqui em Nova York. Esse aqui foi o primeiro que ele comprou. Ele vem assim, na caixinha, ó. Eu coloquei tudo na caixinha bonitinho pra vocês, mas a gente já usou, tá? Principalmente ele, né, que ele tava louco pra comprar um relógio assim. Porque foi o primeiro relógio que ele teve de marca, assim, um relógio bom, um relógio de qualidade. Então, ele também ficou muito feliz com essa compra. Então, tô aqui mais de pertinho pra vocês verem. E o outro relógio também da Invicta. Esse aqui é pretinho, ó. Ele tem uma corrente de couro. Ele é bem bonito esse relógio. Eu acho que eu gostei mais desse do que do outro. O que vocês acharam? Vocês preferem mais esse? Eu sei que tem pessoas que gostam da corrente de metal, né? Igual desse outro aqui. Mas eu achei esse aqui super chique. Eu não sei o preço exatamente, mas na Black ele pagou na faixa de 50, 60 dólares nesses relógios aqui. Vou deixar o preço aqui na tela pra vocês de quanto custa no Brasil. Depois que eu passei a morar em Nova York, eu comecei a usar muito Eco Bag. Que são aquelas bolsas Eco, assim, sabe? Antes eu achei que essa bolsa só era utilizada em mercado, né? Pra gente ajudar o meio ambiente aí, não pegando sacola de plástico. Mas é que as pessoas usam pra tudo, pra sair. Seja lá pra onde for, as pessoas usam bastante. Onde eu comecei a usar também, eu tô usando muito Eco Bag. E eu achei essa aqui no Starbucks. Essa bolsa do Starbucks, eu paguei 20 dólares nela. Aqui, ó. Tá até quietinha do Starbucks aqui. E, cara, eu achei ela tão linda, tão diferente. Tirando que ela é cara de Nova York, né? Tá escrito Nova York aqui. Tem a estátua da liberdade de um jeito bem descontraído, bem diferentão. O que eu amei nela. E a qualidade dessa Eco Bag também é muito boa. Ela é mais grossinha, assim, sabe? Ela é diferente das outras. Eu achei super válido trazer aqui pra vocês em compras favoritas, porque eu tô usando muito. Ela é muito chique. Tô olhando a bagunça que eu fiz aqui e eu acho que eu mostrei tudo. De roupa, de acessórios. Agora vem os sapatos. Eu vou começar mostrando os sapatos mostrando um da Supreme, né? Que eu mostrei pra vocês que a gente comprou uma camisa e uma touca. Esse tênis aqui é um Air Force da Nike, junto com a Supreme. Esse tênis, o Renan, ele tava louco por esse tênis. Mas é muito difícil encontrar ele. Porque sempre que eles colocam em estoque, acaba rapidão. Aí ele conseguiu comprar, e olhem que legal, o cadarço da Supreme também. Esse negocinho de Nova York a gente comprou na loja da Nike. Não veio. É tipo um enfeitezinho pra deixar bonitinho. Mas esse tênis é muito bonito. Né? Super chique. Bem diferentão. Gente, eu, antes de mudar pra cá, eu não conhecia muitas marcas. Muitas. Muitas marcas eu nunca tinha ouvido falar. E aqui são marcas que usam muito. Uma delas é o New Balance, que é a marca de tênis. New Balance é uma marca incrível. Eu comprei o primeiro tênis New Balance em um brechó. Que é um tênis meio esportivo. Paguei tipo 17 dólares no brechó. Porque eu tava precisando de um tênis mais pra esporte. E eu me apaixonei pela marca porque é muito confortável. E, olhando todos os produtos que eles tinham no site, eu encontrei um modelo que se chama New Balance 550. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Eu tava desde o meio do ano passado tentando encontrar. Porque era muito difícil encontrar no meu número. Porque meu número é 36. Aqui nos Estados Unidos é 7.5. É o número que mais sai. Então era muito difícil achar. Mas o Renan achou na Black Friday. E, gente, olhem esse tênis. Ele tá um pouquinho sujo porque eu já usei bastante. Mas eu... Sério, eu não sei explicar. Eu sou simplesmente apaixonada por esse tênis. Esse tênis é lindo. Eu amo os detalhes dele. Aqui também, ó. Aqui tem alguns detalhes bem legais. Eu amo as cores. Se vocês quiserem dar uma olhada aí nas cores que tem. Tem cores muito diferentes, muito lindas. Eu queria um de cada cor, confesso. E essa aqui foi definitivamente uma das compras que me deixou mais feliz. Eu tava querendo muito esse tênis. Eu já usei tanto ele. Eu pude testar também que ele é muito confortável. Eu tava nessa dúvida, né? Porque ele não parece, assim, ser confortável olhando. Parece mais aqueles sneakers, assim, só de sair mesmo e dar um close, sabe? Mas eu já bati ele bastante aqui no Overwork. E... Bom, viu? Menina, aguenta. Outra marca que eu não conhecia era a Dr. Martens, que é a marca dessas botinonas aqui, ó. Vocês já ouviram falar da Dr. Martens? Eu não conhecia antes de chegar aqui, mas aqui também todo mundo usa. E essa aqui é do Renan. Ele gosta bastante desses coturnos e ele queria bastante comprar uma Dr. Martens. Infelizmente, essa marca não entra na Black Friday, então ele acabou pagando o preço cheio. Se eu não me engano, foi 180 dólares. É bem elevado, assim. É um preço de um Jordan da Nike, por exemplo. Até mais caro. Mas... Mas, cara, ele é lindo. Ele é lindo. Aqui, gente, todo mundo usa. Todo mundo. E tem de vários tipos, né? Tem curtinho, tem um que parece um sapato social. Tem estampado, tem um cheio de correntona. É muito legal essa marca. Vale a pena vocês conhecerem e vocês darem uma olhada. Eu não faço a menor ideia de quanto custa no Brasil. Eu vou descobrir editando esse vídeo, porque eu vou colocar aqui na tela pra vocês quanto custa. Se vocês gostam desse tipo de coturno aqui, vale a pena dar uma investida. Dependendo do preço, às vezes eu acho que vale a pena. E uma procurada. Se tem no Brasil, se é fácil comprar aí, porque é muito bom. A última comprinha é um tênis também e é também do Renan. Que é esse tênis aqui, ó. Esse tênis, ele se chama Air Max. É da Nike. Tem vários tipos de Air Max. Tem o Air Max normal, mas os mais conhecidos é o 97 e o 95. Air Max 97 e Air Max 95. Esse aqui é o 97. Esse tênis aqui é um tênis que eu achava ele feio. Eu confesso, não achava ele bonito, não. Mas depois que o Renan comprou e ele começou a usar com roupas, assim, que deu pra ver ele no corpo, no look, eu comecei a achar muito bonito. Eu tô pensando em comprar um todo branco. Tem um todo branquinho dele. Eu comecei a achar muito bonito. Inclusive, um tênis também que eu comecei a achar muito bonito é o Samba da Adidas. Eu tô louca pra comprar esse tênis. E aqui na Adidas tem como você personalizar, tem como escrever em Nova York no tênis e tudo mais. Eu tô seriamente pensando em comprar ele. Mas voltando aqui, vocês conseguem ver que ele tem umas camadinhas. Essa parte aqui, ó, ela brilha no escuro. É um tênis super diferentão. É um tênis super bonitão. Esse tênis aqui o Renan comprou na Black. Ele custa 160 dólares e ele pagou 80 dólares na Black Friday. Valeu muito a pena, né? E aí, me digam o que vocês acharam das minhas comprinhas. Eu comprei mais algumas coisas nesse meio tempo que ainda não chegaram. Então, se vocês quiserem ver, eu posso trazer uma parte 2. Se vocês gostaram, me digam aqui nos comentários também o que vocês querem ver aqui no meu canal. Eu tô com muitos conteúdos muito legais programados pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, se vocês ainda não são inscritos. De ativarem o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo. O sininho da notificação pode parecer bobagem, mas é muito importante. Porque todo o conteúdo que eu postar, vocês vão receber notificação lá em primeira mão. E vão poder assistir em primeira mão. Agradeço demais a audiência de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vlog. Beijo.